A CIDADE NO BRASIL Música 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 de todos os amores que eu tenho campeão, campeão campeão, campeão campeão aí ofensão só mais um ano vou te gravar só mais um ano pra te ganhar é tanto amor que não tem explicação eu bato no peito só mais um ano até morrer só mais um ano é tanto amor que não tem explicação eu bato no peito só mais um ano até morrer até morrer é tanto amor pra te ganhar que não tem explicação eu bato no peito 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 pra te ganhar de terro a dor de chão e esperamos voltar ao luar não posso dar a ter o sol morrer o sol morrer não pode amanhecer o lar a força do infinito o que tudo é mais bonito a luz de inspiração tem que dar e você vai marchar tem o sol e o humor é impossível e mistério no ar o impossível pode acontecer vai ter arrepiar na hora da hora cheio E a ilusão é o melhor, ele está em mim, ele está em mim O impossível pode ter de arrepiar Que a pressão é natural, será a ilusão, o horror A magia da palma da mão, pois vai chorar e se apaixonar Além da imaginação, entre sonhos fantasia Não dá pra me achar, por trás de fazer tirar alegria De um homem, paz e amor E nesse ponto, só mais um louco Só mais um louco, você é campeão Só mais um louco, você é campeão E tanto amor que não tem explicação Eu parto, eu sou fiel, eu sou fiel E até morrer, só mais um louco, eu sou fiel O que é a polícia? 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 Eu vou voltar de novo Eu vou voltar de novo